Já conheço os passos dessa estrada, sei que não vai dar nada Seu segredo sei de cor Já conheço as pedras do caminho e sei também Que ali sozinho eu vou ficar tanto pior O que é que eu posso contra o encanto desse amor que eu nego tanto E que no entanto volta sempre a enfeitiçar Com os seus mesmos tristes velhos fatos que num algum de retratos Eu temi em colecionar Lá vou eu de novo como um tolo procurar O desconsolo que cansei de conhecer Novos dias tristes, noites claras Versos, cartas, minha cara Ainda volto a lhe escrever Pra lhe dizer que isso é pecado Trago o peito tão marcado De lembranças do passado E você sabe a razão Vou colecionar mais um soneto Outro retrato em branco e preto A maltratar meu coração Outro retrato em branco e preto Amém. Lá vou eu de novo, como um tolo, procurar o desconsolo que cansei de conhecer. Novos dias tristes, noites claras, versos, cartas, minha cara, ainda volto a lhe escrever pra lhe dizer que isso é pecado, trago o peito tão marcado. De lembranças do passado e você sabe a razão. Vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto, a maltratar meu coração. Vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto, a maltratar meu coração. Vou colecionar. Vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto, a maltratar meu coração. Vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto, a maltratar meu coração. Vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto, a maltratar meu coração.